Bom dia, Confrade. Eu compreendo muito bem quando você me relata a respeito desse desânimo logo cedo para sair da cama. Porque nada e ninguém nos toca sensivelmente. Nada nos toca na totalidade do nosso ser. E nós não sabemos como solucionar isso. Por isso esse desânimo, esse vácuo, essa distância, esse tédio, esse sentimento de mesmice logo quando você abre os olhos pela manhã. Nós não sabemos o que é amor, o real bem-querer, a real afetação. E nada nos move com um real sentido. Então, enquanto nós não soubermos o que é isso, permanece a mesmice, a inquietude. Porque mesmo se alguém vier dizer como conseguir isso, as palavras também já não tocam mais, certo? Nós precisamos de uma experiência direta. Tudo o que nós fazemos tem por base uma forma de interesse pessoal. As nossas relações e atividades, elas são movidas por um interesse egoísta. Quando você vê isso, perde aquele tesão condicionado neurótico que nós mantínhamos. Então, esse é o ponto crucial. Nada nos anima de fato. Nada nos maravilha. Nada nos apresenta uma graça real. Algo em nós impede essa percepção. Então, antigamente, antes da crise iniciática, nós éramos animados pelos condicionamentos sociais. Pelo calendário das tradições sociais. Agora, nada mais disso daí faz sentido. E a gente percebe que tudo o que fazemos é por obrigação ou por culpa ou por medo da opinião pública. E nós não sabemos como modificar a natureza que move nossas ações e relações. Se uma outra natureza de ação não se manifestar, permanece esse desânimo, o tédio, o vazio, o medo, as dependências e a falta de sentido no nosso viver. Não tem como sair fora disso. Permanece o cálculo e as ações egoístas, dependentes. Então, hoje, palavras, rezas, súplicas, receitinhas psicológicas, nada disso nos ilude mais também. Nada disso aí ajudou a mutacionar a nossa maneira de receber tudo. E a impotência para modificar isso é percebida como nunca antes. Nada do que nós experimentamos, do que nós buscamos, do que nós conhecemos, alterou essa estrutura que é adulterada pelo medo. Pelo cálculo autocentrado. Tudo que nós conhecemos aí só teve o poder de nos esclarecer quanto ao seu funcionamento doentio. Isso quando não veio com aquele enorme pacote de outros condicionamentos que também não libertam. Então, antes da crise iniciática, que nos apresentou a observação, nós éramos, entre aspas, animados pelo condicionamento das crenças, das tradições, das festividades, da propaganda comercial, esportiva, romântica, sexual e de entretenimento. Depois da observação, nós despertamos para a infantilidade de tudo isso. Porque nós percebemos que no final de tudo isso havia a frustração, o vazio. Não havia um preenchimento real. Então, já não dá mais para se iludir com esse ânimo condicionado dos sistemas de crença organizada e das escolas espirituais e psicológicas. Nós precisamos descobrir a natureza de um ânimo que seja genuíno. E esse viver egocêntrico e condicionado também não nos anima mais. Nós precisamos de algo que não seja manchado pelos condicionamentos. Seja o condicionamento pessoal ou o compartilhado condicionamento social. Então, nada do que está aí nos anima mais. Nada. Filme, cinema, shopping, viagem. Nada, 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 né? Então, nós ficamos hoje com um único sentido. O único sentido que nos anima é descobrir se é possível ou não uma outra natureza de percepção, recepção e ação. Tudo mais perdeu o sentido. É como fala o Paulinho Mosca. Viver está me deixando louco e pouco eu não quero mais. Ou então, como diziam os titãs, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, né? Proteger do quê? Proteger da percepção, do vazio de tudo isso que está aí, do vazio desses condicionamentos. Então, quando estiver distraído, enquanto não tiver uma crise, vai se iludindo. Depois da crise, despertou, meu, não tem mais como compactuar. Na nossa imaturidade, né? Enquanto a gente estava distraído, enquanto não tinha esse poder de observação, nós buscamos essa animação, né? Esse entusiasmo nas várias coisas que a sociedade cria aí dentro do campo material e sensorial. Que tem muita coisa, né? Então, a gente se iludiu durante um bom tempo e percebe. A gente foi, quando percebia a ilusão, tinha sempre outra ilusão sendo propagada pela sociedade, pelos amigos, pela família, pela cultura, e a gente ia lá atrás, né? Tinha sempre uma cenoura e a gente ia correndo atrás dessa cenoura. Até perceber que aquela cenoura não alimentava, certo? Aí corria atrás de outra cenoura. Quando a gente cansou, né? Quando a gente se deprimiu com tudo isso que estava sendo apresentado aí no campo material, sensorial, a gente começou a correr pra isso que eles chamam de religiosidade e espiritualidade, né? Então, tentava se animar no louvor, nas práticas, nas missas, né? Nas pregações, nos grupos, nas palestras, nos workshops, não é isso? Nas metodologias aí, né? Com os coaches da vida, com os gurus da vida, com os pastores, pregadores, e por aí vai. E também isso deu um certo ânimo inicial por causa do nosso desespero e da confusão, e daqui a pouco se mostrou também vazio, né? Também caiu. Também se mostrou xoxo, né? E também nesses ambientes teve um momento que se faz, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não resolve. E a problemática é que o que eu estou fazendo aqui, hoje, se estende pra qualquer ambiente. Vira e mexe a gente tem essa sensação, o que eu estou fazendo aqui? Onde que é meu lugar real na vida que eu não encontro? Isso se estende pra tudo. Isso sempre teve presente aí. O que eu estou fazendo aqui? Se não surgir alguma coisa de diferente, fica isso. Fica essa sensação. Tchau. Tchau. Tchau.